Tá filmando? Então aqui um vídeo pro Bruno, um vídeo pro Guilherme, o Gabriel Terrino, né, lá do Rio de Janeiro. Pro Nelson aqui de São Paulo também, eu ganhei de presente de Natal da minha. Dá pra ver aí, ó. Batman. Aí ele tá aqui ainda lacrado, deixei pra abrir junto com vocês. Então lá na frente ele tem desenho só do Batman, tá? Lembrando que esse aqui é da coleção da Play Art Sky, que é do jogo exclusivo da... Poxa, agora eu esqueci. É da... Ah, não tá aqui, mas assim, eu tenho certeza que é da Enix. Enfim. Jogo que eu tenho pra computador, que eu tô adorando. E agora a Aninha me deu o boneco. São, se eu não me engano, seis, pelo menos até a hora que eu vi. Número um é o Batman. Número dois é a Catwoman, né, a mulher gato. Número três ainda tem a Arquelina, tem a Eve Potion, tem o Robin e tem o Coringa, que foi a mais difícil de achar o Coringa. Eu não achei no Brasil ainda o Coringa. Aqui ele tem velcro, que eu achei uma péssima ideia, tá? Se fosse com imã, ia ser mais legal esses velcro, que deixa a caixa enorme assim, ó. É ruim de fechar. Mas enfim, é isso aí. Vamos tirar, vamos ver o que tem aqui dentro agora, né? Porque cansei de namorar ele só pela parte transparente. Faquinha na mão. Gostei da faquinha, viu, Ana? Abre a caixa muito bem. Estou num colchão que é diário, então vou colocar a faquinha longe, assim, ó. Vai longe da Ana também, vou colocar aqui. Ok, então a caixa só vem... Outra caixa. Tá vazia. Eu não minto, olha só. Vem o manual de instruções. Se você entender o japonês, vem o manual de instruções. Tá meio que em japonês, meio que em inglês. Lá no japonês, se fala meio japonês, meio em inglês, deve ser, não sei. E assim, como ele tava lacrado, eu ainda não sei se tem outra coisa que prende. Vamos descobrir agora. Vocês já sabem como eu sou ótima pra abrir coisa nova, né? A maioria dos meus amigos só assistem meus vídeos pra ver eu abrindo as coisas e ficar rindo da minha cara, porque eu não consigo abrir. As caixas dão de 10 a 0 em mim, mas tá aqui, ó. O Batman. E finalmente, o boneco. Ele tá preso aqui, provavelmente, pra não escapar, mas olha só. No jogo, não sei quem tá jogando ali o jogo, acho que só o Murilo e eu que estamos jogando o jogo hoje em dia. Mas assim, é, no jogo ele usa esses ganchinhos aqui pra se prender e subir nos prédios. Então, faz parte do jogo. Então, você tira... Deixa eu tirar mais pertinho assim, ó. Você tira... Daqui. Coloca esse aqui. Tcharam! Arminha do Batman. Com o prendedor, o ganchinho que sobe ele nos lugares altos. Ganchinho, o ganchinho, o prendedor, o ganchinho aqui. Outra coisa aqui, desse lado. Um batirangue. É, ele parece um pouco o canivete da Aninha, mas não é o canivete da Aninha. Tá? Um pouquinho menor. E não corta tão bem quanto o canivete da Aninha, é o que me cuide. Não sei se ele fecha. Não, não fecha, mas olha, ele tem uma articulação aqui. Que dá a impressão de que ele fecha, mas, pelo visto, ele não fecha. É só porque o batirangue mesmo do Batman fecha. Então, acho que eles colocaram esse detalhe. Eu achei bem feito. Pra não perder, vou guardar de novo no lugar. O que mais que vem? Vem uma cabeça extra. O Batman aqui, ele tá com a boca fechada, com uma cara mais séria. Mas aqui, ele tá muito... Ai, já perdi. Olha aí. Aí, Leona. Não, eu não vou editar esse vídeo. Vou ficar com preguiça de editar. Vai ficar a cabeça do Batman rolando, mas dá pra ver? Esse aqui, ele tá com uma cara mais de zangado. Então, tem uma cabeça extra, pra você trocar a cara que ele faz. E tem as mãos, que são as mãos de segurar o batirangue e a arminha. Nessa arma encaixa aqui, ó. Opa. Dá pra ver a mão. Então, essa mão aqui é pra segurar a arma. Essa mão, pra segurar o batirangue. Provavelmente, ainda não testei o batirangue. Porque agora, finalmente, vamos tirar da caixa. Que eu esperei por tanto tempo, ó. Tirar o protetor de bunda dele. Tá aqui, olha. Esse aqui. Dá pra ver que ele não é pequenininho. Ele é um Batman de um bom tamanho. Deve ter aí uns 21 a 22 centímetros. Tem mais de 20 centímetros. Vou chegar pertinho da Ana. Aproveitar que ela tá sem estilete de faquinha dela e chegar pertinho da Ana. Pra vocês poderem ver. Dá pra ver, né? Dá pra ver, né? O pezinho dele. Sim, dá pra ver o pezinho dele. Que é o pezinho dele mexe. Pra cima e pra baixo. Mexe provavelmente pro lado. Ele pode ficar com o pé de curupira. Interessante. Um Batman curupira. Ele tem uma boa articulação no pé. Mexe também uma força média que você colocar. Não precisa forçar muito forte não. Mas olha, ele mexe a parte de baixo do joelho. Ele também mexe essa parte aqui, ó. Opa! Vou virar o contrário porque eu sou canhota. Mas ele mexe essa parte aqui do joelho também. É articulada, ó. Dá pra ver. São duas articulações só no joelho. Uma aqui e outra aqui. Então são duas articulações de joelho. Tem articulação também das perninhas. Dá pra ele deixar sentado igual bonequinha. Quando vai tomar chazinho. As menininhas brincam de tomar chazinho. Ele fica sentadinho igual as bonequinha. Então mexe aqui. A cintura dele eu já vi que tem pelo menos duas articulações. Então mexe bem, ó. Dá uma boa mobilidade aqui. Se quiser ver o tanquinho, ó. Vem pra trás. Dá pra ver até o tanquinho dele aqui. Os bracinhos dele também mexem bastante. A mão mexe. Lembrando que a mão também troca. Pra ter uma articulação de ponto. Dá pra depois trocar a mão. Tá? Ele vem já com uma... Um bracelete colocado. Eu acho que esse bracelete não sai. E ele também tem aqui o protetor de canela caneleira dele. Que eu também acho que não sai. Mas se mexe, tá? Mas eu acho que não sai porque tá preso atrás. E finalmente a cabeça. Vamos ver se tem uma boa articulação. Tem sim, ó. Olha só. Não é só a articulação da cabeça, tá? O pescoço também é articulado. Dá pra ver aqui o buraquinho? Tá bom? Então o pescoço também dá uma articulação. Fazendo com que o Batman olhe bem pra baixo, se for preciso. Ou bem pra cima. Pra lançar qualquer... E essa capa aqui, ela parece dura, mas ela não é tão dura assim não, ó. Ela tem uma boa... É maleável. Eu gostei. Não sei vocês. Então quem quiser aí, não tinha nenhum inboxinho em português. Eu tô fazendo inboxinho em português. E... Se vocês quiserem, vão comprar ou vão pedir pra namorada de vocês, que esse aqui já é meu. Corta.